Imagine que isso aqui seja um limãozinho bem suculento, né? Começa a imaginar aí, fazer essa imagem na sua cabeça, tá? E aí eu vou pegar uma faca, imaginar essa caneta sendo uma faca e vou cortar esse limão em quatro e vou entregar pra você. E aí você coloca na boca. Como é que você está se sentindo? Certamente você está salivando, eu já fiquei salivando aqui. Então veja que nosso cérebro não faz diferença entre aquilo que a gente imagina e aquilo que a gente vive. Daí você ter muito cuidado com os pensamentos que você está ativando, aquilo que você está se conectando, principalmente quando são experiências negativas. Experiências negativas faz que você ressinta, você reviva a experiência como se você estivesse vivendo de fato aquilo que você está lembrando. E aí a ideia é que você use a sua imaginação de forma criativa, se conectando a frequências elevadas, a frequência das coisas boas, das experiências boas que você viveu pra que você possa atrair para a sua vida situações cada vez mais favoráveis.